Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Akauan, sou professor aqui do Vila e hoje eu vou acompanhá-los nesta aula de yoga. Nesta aula a gente vai enfatizar as posturas, os asanas. Então a gente vai começar com asanas um pouco mais fortes, que envolvem mais força e aí do meio para o final da aula a gente vai fazer asanas mais relaxantes. Aí a gente termina a nossa prática com uma sessão de meditação, tudo bem? Só que antes de iniciar os asanas propriamente ditos, a gente vai fazer uma preparação, ok? Então a gente afasta só um pouquinho as pernas, a gente fecha um pouquinho os olhos e devagar a a gente já traz a atenção para o nosso corpo, a atenção para a prática. Então agora é o momento nosso, né? Cada um consigo mesmo. Vai trazendo a atenção para o seu corpo, para as suas sensações, tentando se internalizar, né? Entrar em contato consigo mesmo. E devagar a gente começa a movimentar os braços, a balançá-los, a mexer um pouco as pernas. Isso, devagar a gente vai movimentando o corpo. E, à medida que a gente faz esses movimentos, a gente tenta aumentar a nossa percepção em relação a ele. A gente vai movimentar agora um pouquinho o tornozelo, sempre na mesma direção, o giro. Agora a gente inverte, faça um giro na direção oposta. E agora a gente troca o pé. Faça o mesmo para o lado oposto. Quem quiser pode permanecer com os olhos fechados. Justamente tirar qualquer outro tipo de estímulo. Invertam a direção do giro, movimentando o tornozelo. Perfeito. E agora os joelhos. A gente flexiona um pouquinho e movimenta os joelhos. Levem a atenção de vocês para essa região do corpo. Sempre na mesma direção. E agora a gente inverte. Faça um giro para o lado oposto. Isso aí. E agora o quadril. Então a gente apoia as mãos lá na região lombar e faz um giro bem amplo, bem suave, sempre para o mesmo lado. Isso. Percebam, né? O encaixe do fêmur lá no quadril à medida que a gente movimenta. Invertam o lado, façam um giro para o lado oposto. E a mesma coisa. Percebam, à medida que a gente transfere o peso, hora para a perna direita, hora para a esquerda. Percebam esse encaixe do fêmur lá no quadril. Isso aí. Agora a gente apoia as mãos lá nos ombros e giram os ombros projetando os cotovelos lá para frente. Mesma coisa. Quem quiser permanecer com os olhos fechados, permaneça. Percebam. Façam agora o giro para o lado oposto. Projetando os cotovelos lá para trás. E agora a gente movimenta, né? O corpo solta bem os braços para o lado, gira o tronco, gira um pouquinho os pés. Tenta soltar bem o corpo, relaxar. Tirar toda a tensão. Bem suave. Isso aí. A gente volta a sacudir as pernas, os braços. Isso aí. E agora a gente permanece de olhos fechados e se observa. Respirem mais profundo, sempre utilizando as narinas, tá? Tanto para inspirar quanto para expirar. Então, inspirem pelo nariz. E soltem o ar também pelo nariz. Inspirem profundo. Soltem o ar devagar. Mais uma vez, inspirem. E soltem o ar devagar. E soltando o ar, a gente abre os olhos lentamente. Isso aí. E a gente vai iniciar a nossa prática. Então, a gente já inicia aqui em uma das pontas, né? Do tapetinho. Então, a ideia, nesse primeiro momento, é fazer posturas que envolvem força, tá? E a gente vai fazer essas posturas de forma concatenada, tá? Então, a gente vai fazer uma sequência de asanas. Então, a gente vai priorizar sempre iniciar para o mesmo lado. Terminando a sequência sempre iniciando para o mesmo lado, a gente repete a mesma sequência iniciando pelo lado oposto. Tudo bem? Então, pés bem firmes no chão, abdômen contraído, glúteos contraídos. A gente olha fixo no horizonte, respira profundo, inspira e eleva o braço até a altura do ombro. Isso, invertão na palma, tá? A palma para cima e eleva em um dos braços até alinhá-lo com o ombro, tá? Como se a gente fosse buscar o teto. Então, aqui eu estou iniciando pelo lado esquerdo. E agora eu inclino o tronco para o lado direito. Então, eu alongo toda a lateral do meu tronco, né? Essa lateral esquerda do meu tronco. Tentem atingir um limite confortável e estável e nele permanecer. Isso. De vagar, a gente desconstrói, alinhando o tronco, posteriormente descendo o braço até o tronco e finalizando, invertendo a palma da mão e relaxando o braço. Isso. Na sequência a gente já faz o movimento para o lado direito, tá? Elevando o braço até o pulo do ombro. Invertendo a palma da mão a gente já eleva o braço, tá? Como se fosse buscar o teto. Isso. Cresçam verticalmente. E na sequência a gente inclina o tronco para o lado esquerdo. Então agora a gente alonga a lateral direita do nosso tronco. Alongue bem e se observa. Lembrando de atingir o limite estável e confortável. Isso. Isso. Na expiração a gente desconstrói. Alinhando o tronco. Descendo o braço. E posteriormente invertendo a posição da mão. Isso. Se observem. E na sequência a gente já flexiona os joelhos. Flexiona o quadril. Fica nessa postura da cadeira. Então força nas coxas, tá? Abdomen contraído e glúteos contraídos. A posição dos braços ou alinhados com os ombros ou então acima da linha dos ombros. Percebam que é mais confortável para vocês. E permaneça. Então encontrem conforto e estabilidade. Olhem para um ponto fixo. E aí a gente permanece. Então todo o vigor da postura nas coxas, tá? E como acessório, né? Musculatura acessória, abdômen, principalmente para proteger a lombar. Então a gente faz uma leve contração do abdômen para proteger a região lombar. Permaneçam na postura. Respirem mais profundo. Isso. Estendendo os joelhos a gente retorna os braços. E na sequência, a perna esquerda já vai lá para trás. Tá? Então essa perna vai lá para trás. Perna direita a gente flexiona. Então a gente vai alongar principalmente essa face anterior do quadril esquerdo. Ok? Ponta do pé lá atrás. Isso. Abdômen contraído. E a gente eleva os braços acima da linha dos ombros e faz a extensão da coluna. Olhem para frente, para um ponto fixo. E permaneça. Força no abdômen. Abdômen sempre contraído. Força na coxa direita, né? Que ela está dando esse suporte. E a gente sente alongar essa face anterior do quadril esquerdo. Respirem. E aqui na sequência a gente já faz a transição, tá? A gente permanece com a coxa direita flexionada. O pé esquerdo ele vai ficar numa diagonal aqui mais ou menos em 45 graus. Mão direita lá na frente estendida. Meu braço estendido. O braço esquerdo também estendido lá atrás. E a gente olha na direção da mão direita. Então agora a postura do guerreiro. Força ainda nessa coxa da frente. Se quiser afastar um pouquinho mais e usar mais a força na coxa de apoio, pode fazê-lo. Preservem. Isso. A gente apoia a mão esquerda na coxa esquerda. Braço direito vai lá em cima e a gente inclina o tronco para o lado esquerdo. Tentem relaxar, achar um conforto e a estabilidade. Quem quiser fechar os olhos pode fechar, que aqui a base está legal para equilibrar. Mas quem estiver sentindo desequilíbrio, preserve a postura com os olhos abertos. Perfeito. A gente retorna o braço lá na frente. Retornou e devagar a gente desconstrói. Isso. Desconstruindo, a gente já aproxima os pés. Só vou afastar um pouco da parede que a gente vai abaixar a cabeça. Então, quem estiver próximo a uma parede, na frente aqui, tomem cuidado. Então, aqui na sequência a gente flexiona o quadril, coluna reta. A gente sente alongar a região posterior das coxas. Soltem um pouco os braços. E agora a gente arredonda a coluna. Então, flexionem o tronco. Tentem alcançar o chão. Quem não conseguir alcançar o chão com conforto, pode flexionar um pouquinho os joelhos, tá? Então, quem não conseguir preservá-los estendidos, pode flexioná-los. Tentem relaxar. Sempre na expiração, sintam esse corpo mais leve, mais suave, mais solto. Agora, com as mãos no chão, perna esquerda vai lá atrás. Isso. E a gente imagina aqui uma linha saindo da nossa cabeça, nos puxando lá pra frente, numa diagonal superior. novamente, a gente sente alongar essa face anterior do quadril esquerdo. Pra quem for desconfortável, pode apoiar o joelho no chão. Pra quem não for, preserve a postura com o joelho no alto. Então, tem essa opção pra quem cansar, apoiar o joelho no chão. Mantenham o olhar numa diagonal um pouco pra baixo aqui, pra gente não estender o pescoço. Então, o olhar fica numa diagonal pra baixo. Agora, com a mão esquerda no chão, tá? Quem tiver com o joelho no chão, permaneça. Vai fazer a mesma sequência aqui com o joelho no chão. A gente só vai tirar a mão direita e fazer a torção da coluna. Quem tiver com o joelho no chão, tá fazendo a mesma coisa. O joelho tá no chão e a torção tá sendo realizada. Lembrando sempre de respeitar o corpo, respeitar os limites, sentindo o desconforto. Para um pouquinho, descansa e retorna. A ideia é sempre buscar o conforto e a estabilidade. Isso. Devagar a gente retorna. Novamente, a gente fica em diagonal. Abre bem nessa face anterior do quadril. E agora, com as mãos no chão, as duas mãos. Quem tiver com o joelho no chão, pode permanecer, tá? A gente vai apoiar a outra perna lá atrás e vai ficar em prancha, estendida. Quem tiver com os joelhos no chão, os dois no chão, pode permanecer, tá? Escolham a postura mais confortável para vocês. que os joelhos no chão, permaneçam. Força no abdômen. Mantenham a respiração. Isso. Quem ainda não apoiou os joelhos no chão, pode apoiá-los. Apoiem os peitos dos pés também no chão. E a gente vai descansar um pouquinho aqui em reverência. Então, a gente senta um pouquinho lá nos calcanhares. Estende os braços lá na frente e apoia a testa no chão. Apoiem os peitos dos pés também no chão. Estão olhando para baixo, dinâmico, tá? Com o movimento. E eu vou passar duas opções para vocês, tá? A gente vai fazer uma opção. É preservando as mãos no chão e só movimentando o quadril e os joelhos. E a outra opção é movimentando as mãos também, tá? Aí vai fazer o apoio aqui e soca uma das mãos. Eu vou iniciar fazendo com as duas mãos no chão. Então, a gente eleva o quadril e estende os joelhos. A gente vai fazer aqui, retorna e continua. Quase encosta o joelho e volta a fazer a extensão. Então, essa é uma das formas. Quem quiser experimentar uma forma diferente, na hora que estender o quadril, tira uma das mãos e apoia na perna ao contrário. Aí retorna para o outro lado. Retorna para o outro lado. Bem suave, tentando sempre se equilibrar, preservar o abdômen contraído, os glúteos contraídos. E agora a gente estende e permanece. permaneça olhando lá para os pés. Força no abdômen. Sinta alongar bem essa região posterior das coxas. Para quem for desconfortável, flexiona um pouquinho os joelhos. E agora todo mundo. Flexiona e aproxima as mãos dos pés, arrebalhando a coluna. E se devagar a gente desenrola, desenrola a coluna, desenrola até alinhá-la totalmente. Isso aí. A gente caminha para a ponta aqui do tapetinho. Fecha os olhos e se observa. Respirem mais profundo. Aproveitem esse momento para recuperar as energias. para trazer ainda mais a atenção para o próprio corpo. Observando a musculatura, como ela está agora. Se você comparar com o momento que você iniciou a aula. Se você sente essa musculatura mais presente, mais ativa. Percebam a respiração de vocês também. Se é uma respiração mais frequente em relação ao momento que você iniciou a aula. Devagar abram os olhos. Como eu mencionei no início, agora a gente vai iniciar os movimentos. Sempre tendo como referência o lado direito para iniciar. Então, a gente vai começar na postura da roda. Então, abdômen contraído, glúteos contraídos. A gente olha para um ponto fixo. Aí eleva lateralmente o braço direito. Aqui eu não tenho muito espaço por causa da parede. A palma da mão fica para baixo. Isso, invertam a palma da mão para cima. O braço fica lá em cima, como se a gente fosse buscar o teto. E na sequência, a gente inclina o tronco para o lado esquerdo. Então, a gente sente alongar toda a lateral direita do nosso tronco. Lembrem do conforto, lembrem da estabilidade e preservem a postura. Uma postura bem gostosa, né? Que a gente consegue sentir o alongamento dessa musculatura intercostal. E lentamente a gente desconstrói, tá? Então, inspirem. E na respiração, a gente alinha o tronco. Desce o braço até a altura do ombro. Invertam a palma da mão para baixo. E voltem o braço para a postura inicial. E a gente já se prepara para o lado oposto. Elevem o braço esquerdo até a altura do ombro. Invertam a palma. Estendam o braço, tentando buscar o teto. Então, alonguem o tronco verticalmente aqui. E na sequência, a gente inclina o tronco para o lado direito. Então, agora a gente sente o alongamento do lado esquerdo. Tentem se acomodar de forma confortável e estável. Invertam o braço. Isso. E na sequência, a gente já flexiona os joelhos e o quadril. Então, a postura da cadeira. Braços alinhados com os ombros ou acima da linha dos ombros. Tentem observar a forma mais confortável. Lembrando sempre de permanecer com o abdômen contraído. Permaneçam na postura. Respirem mais profundo. Força nas coxas. Só mais um pouco. Isso. Devagar, a gente desconstrói. Desconstruindo. A perna direita vai lá para trás. Ponta do pé. O apoio posterior. Aqui o apoio anterior. A gente flexiona o joelho. Sente alongar bem agora a face anterior do quadril direito. A força de apoio está aqui na coxa esquerda. Sentindo equilíbrio. Elevem os braços e estendam a coluna. Isso. Permaneçam. Olhem para um ponto fixo. Para quem for desconfortável, tenta aproximar um pouquinho aqui. Não precisa abrir tantas pernas. Escolham, né? Tentem experimentar a postura mais confortável e estável para vocês. Aí, na sequência, a gente já vai fazer a transição para o guerreiro. Então, a gente alinha os braços com os ombros. Perna direita. Diagonal aqui mais ou menos em 45 graus. O pé, né? E a força agora de apoio está lá na esquerda. Na coxa esquerda. Olhem na direção da mão esquerda e permaneçam. Isso. Respirem profundo. Achem o conforto e a estabilidade necessárias para a prática dos asanas. A gente apoia agora a mão direita na coxa esquerda. Na coxa direita, perdão. E inclina o tronco para esse lado também. Tentem achar sempre o conforto e a estabilidade. Respirem mais profundo. Retornou. Retornou. Perfeito. Alinem os pés. Criem um espaço para que a gente dê uma parede à frente para não bater a cabeça. E aí, na sequência, a gente já faz a flexão do quadril. Flexionem o quadril, preservando os joelhos estendidos. Alonguem essa musculatura posterior das coxas. Soltem um pouquinho os braços. Curvem o tronco, flexionem o tronco. Para quem for desconfortado, pode flexionar um pouquinho os joelhos. Fica ao critério de vocês. Com as mãos no chão, a gente vai movimentar a perna direita lá atrás. A perna direita. A gente fica aqui com o tronco em diagonal lá para cima. Como se estivesse puxando a cabeça. E a gente sente alongar essa face anterior do quadril direito. Preserve a postura. Isso. Na sequência, mão direita no chão. Lembrando, para quem for desconfortável, pode apoiar o joelho. Aí, na sequência, a gente tira a mão esquerda e faz a rotação do tronco. Olhem lá para a mão esquerda e permaneçam. Isso. Respirem profundo. Lembrando sempre do conforto e da estabilidade. Respirem. 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 Na expiração, a gente desconstrói. Volta a alinhar. Tronco em diagonal para cima. Sente alongar nessa face anterior do quadril. E na sequência a gente já se prepara para a prancha, com os braços estendidos. Lembrando que quem quiser pode permanecer com os joelhos no chão. Força no abdômen, força nos glúteos e força nos braços. E agora sim, todos apoiam os joelhos no chão, peitos dos pés no chão. E a gente descansa, tentando apoiar os glúteos lá nos calcanhais. Estendam os braços à frente e apoiem a testa no chão. Se entregam um pouquinho, descansem. E aqui a gente já vai para quatro apoios. Então, ponta dos pés no chão. A gente vai fazer o cachorro olhando para baixo. Então, a gente tem aquelas duas variações. Ou fazer com as duas mãos no chão, só elevando o quadril e estendendo os joelhos. Ou então fazendo a extensão dos joelhos, elevando o quadril e alternando as mãos. Eu vou fazer alternando as mãos. Quem quiser fazer com as mãos no chão, sinta-se à vontade. Então, preparem-se, elevem, olhando lá para baixo, tocou na perna ao contrário. E aí já façam para o lado oposto. Movimento bem suave, bem controlado. Força sempre no abdômen. Para quem for desconfortável fazer esse apoio com a mão, só com uma das mãos, permaneçam com as duas mãos no chão. Só façam a extensão do quadril, olhem lá para os pés, permaneçam, força no abdômen, flexionem os joelhos. E a gente aproxima o tronco das coxas. Isso. E devagar a gente desenrola a coluna. Desenrolem a coluna, desenrolem, desenrolem. Perfeito. E agora a gente vai para aquela parte da aula que a gente já vai começar a trabalhar com posturas mais relaxantes. Então, a gente vai deitar agora. Então, deitem-se de uma forma bem confortável. Se entreguem um pouquinho. Isso. Isso. Lombar bem apoiada. A gente se espreguiça um pouco. Se estique, como se alguém estivesse te puxando pelos braços e uma outra pessoa te puxando pelas pernas. Isso. Na sequência, a gente abraça o joelho direito. E eleva a cabeça na direção dele. Isso. Voltem a cabeça para o chão. Então, estendam o joelho, se estiquem novamente. E agora, abraçem o joelho esquerdo, elevando na sequência a cabeça. Dois. Arredondem o joelho esquerdo, elevando na sequência a cabeça. Voltem. Apoiem a cabeça no chão, se estiquem. E agora, a gente abraça os dois joelhos, né? Abraçando os dois joelhos. Na sequência, a gente arredonda a coluna. Então, arredondem a coluna. Permaneçam. Sentir o desconforto. Evita parar de respirar. A respiração é contínua. Ainda que a gente tenha essa pressão maior na região do abdômen. Evitem parar de respirar. Isso. Voltem a cabeça para o chão. Voltem os pés para o chão. A gente já mantém os joelhos flexionados. E aqui a gente vai se preparar para fazer a meia ponte. Quem quiser e conseguir segurar aqui nos calcanhares, pode fazê-lo. Quem preferir pode preservar as mãos ao lado aqui do tronco. Para na sequência elevar o quadril. Então, abdômen bem contraído. Glúteos bem contraídos. A gente faz a elevação do quadril. Permaneçam com o abdômen contraído e glúteos contraídos. Se acomodem e permaneçam. E aí Amém. Quem sentir desconforto, quiser voltar para o chão, pode fazê-lo. Quem estiver tranquilo ainda, tente permanecer com o quadril lá no alto. Força na musculatura posterior das coxas, dos glúteos. Devagar, agora a gente retorna para o chão e a gente vai relaxar aqui em Shavasana. Então, os pés afastados, a ponta dos pés voltadas para fora, soltem bem a musculatura dos membros inferiores, os braços, as palmas voltadas para cima. Para quem for desconfortado essa postura por conta da lombar, pode flexionar os joelhos, por isso que ainda vai ter um apoio melhor aqui da lombar, tá? Então, experimentem e tenham como referência o conforto. Então, a gente permanece com a atenção para o nosso corpo. Tentem se entregar a cada expiração. Sintam esse corpo mais leve, menos tenso. Observem todos os contatos que o corpo faz contra o chão. E a cada expiração a gente sente esse contato mais amplo. A gente sente que o nosso corpo se entrega e aumenta a área de contato com o chão. De modo que a gente não consegue perceber, em algum momento, o que é o nosso corpo e o que é o chão. Tamanha é a nossa sensação de relaxamento. A respiração acontece de forma livre. A gente apenas a observa. Sentindo somolência, voltem a atenção para o corpo, para a respiração. A nossa intenção nesse momento é posicionar a nossa mente entre o estado de vigília e o estado de sonolência. Então, sentindo somo, volte a atenção para o corpo. Se sentindo agitado, tente observar mais o corpo, observar mais a respiração. Então, use esses parâmetros como âncora, como referência para internalizar a sua atenção. A respiração. Amém. Devagar agora a gente movimenta os dedos dos pés, os dedos das mãos. Isso, livremente a gente se espreguiça. Pode inclinar um pouco o tronco para um lado, inclinar para o lado oposto. Se quiser girar um pouquinho o quadril, pode girar de um lado para o outro lado. Aí vem aquela última esticada, bem gostosa, aquela espreguiçada, como se a gente estivesse se despertando de manhã. E aí a gente deita lateralmente, se acomoda aqui nessa posição, nessa postura fetal. Ainda repousa nela, mantenha os olhos fechados. Respirem profundo. Isso. E devagar a gente se prepara para se sentar. Bem suave. A gente faz a transição. Para quem quiser agora, pode se sentar num banquinho, numa cadeira, numa superfície confortável. Para quem for tranquilo, permanecer no chão com as pernas aqui cruzadas ok. Quem quiser se apoiar numa almofada também. O importante agora é se sentir confortável. Então, se acomodem de forma bem confortável. Os braços relaxados, apoiados nas coxas, nos joelhos. A gente mantém, preserva os olhos fechados. E leva a atenção para a respiração, sem nela interferir. Então, a respiração acontece de forma livre. A gente apenas observa o ar, o toque do ar nas narinas. A medida que a gente inspira e na sequência expira. Comecem a interferir na respiração, na profundidade da respiração. Então, inspirem mais profundo. Sinta um tórax expandir. E na sequência, soltem o ar devagar. Inspirem profundo. E soltem o ar devagar. A última vez, inspirem. E soltem o ar devagar. Agora, quando a gente inspirar, sintam a expansão do tórax e do abdômen. Relaxem a barriga, a barriga cresce agora. O ar atinge, a gente sente como se o ar estivesse atingindo o nosso abdômen. Então, é uma inspiração bem mais profunda. Soltem o ar devagar. Imaginem uma bexiga na região do abdômen de vocês. E quando a gente inspira, puxa o ar, essa bexiga, ela cresce. E a nossa barriga, ela expande, ela dilata, ela relaxa. Então, inspirem, relaxem a barriga e a barriga cresce como uma bexiga. O ar desce, o ar está mais inferior. E a gente percebe como se a nossa barriga realmente fosse uma bexiga. Soltem o ar. A última vez, inspirem. E a gente solta o ar devagar. Solta o ar. E agora a respiração novamente acontece sem que nela a gente interfira. Apenas observem o toque do ar nas narinas. E a respiração acontece agora de uma forma mais superficial. Na sequência, a gente vai fazer quatro respirações profundas. Tentando encher, entre aspas, a nossa barriga de ar como se nela existisse uma bexiga. Então, a ideia é a gente puxar o ar em três segundos. Encher essa bexiga em três segundos. E a gente vai esvaziá-la em seis. A gente vai repetir essa sequência quatro vezes. Então, se preparem. Inspirem em um, dois, três. Soltem o ar devagar em seis. Cinco. Dois. Quatro. Três. Dois. Um. Mais uma vez. Inspirem em um. Dois. Três. Um. E soltem o ar em seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Inspirem em um. Dois. Três. Três. Soltem o ar em seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. A última vez. Inspirem em um. Dois. Três. Soltem o ar em seis. Cinco. Quatro. Três. Três. Dois. Três. Três. Um. Isso. A respiração acontece de forma natural. A gente não mais interfere nela. Levem sempre a atenção de vocês para a respiração. Para o toque do ar na parede das narinas. Percebendo que você está dispersando. Se envolvendo com pensamentos. Julgando pensamentos. Volte a atenção para a respiração. E se esse toque do ar nas narinas for insuficiente. Para despertar na sua atenção. O seu foco. Respire mais profundo. Sinta a pressão do ar nos pulmões. Do abdômen. Para que sua atenção seja direcionada a essa região. Do abdômen. Indo pra cá. Logo para tem piedinho. Existe. sua atenção para outros sentidos, iniciado pela audição, observem sons no ambiente, tente observar os sons mais distantes, observe também os odores no espaço que você ocupa. Tenha como referência agora o tato, observe o contato que o seu corpo faz contra o chão, o contato dos braços, nas coxas, nos joelhos, a posição da cabeça. Devagar a gente fricciona as mãos, aquece as mãos. Após aquecê-las, a gente vai apoiá-las na região dos olhos. E com as mãos fechadas, os dedos bem próximos, a gente abre os olhos. Então ainda a gente tem uma visão prejudicada pela escuridão propiciada pelas mãos. abram os olhos para eles se acomodarem com a luz ambiente. Aí devagar a gente abre os dedos, permitindo que mais luz penetre entre eles. abram os olhos, movimentem um pouco os olhos, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Aí a gente tira as mãos e pisca. Podem piscar bem rápido para lubrificar essa região do nosso corpo. Então é importante, não é? É um sentido que a gente é muito dependente. Olhem para um ponto fixo. Permaneçam com o olhar nesse ponto fixo. Podem fechar os olhos. e na sequência abrimos. Podem fechar. E na sequência abrimos. Podem fechar. Aí a gente agradece, não é? Mais uma prática, unindo nossas mãos nessa região anterior do peito. Então, agradecendo por mais uma prática, por mais uma semana, por mais um domingo, espero que essa sensação de tranquilidade, de relaxamento, de paz que o yoga proporciona a nós, que ela permaneça com vocês durante toda a semana, e que vocês, através dessa sensação, dessa energia, vocês possam contagiar também a vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Então, muito obrigado mais uma vez, que vocês tenham um ótimo domingo e uma ótima semana. Namastê. Namastê.